Escolhe o carrinho, Alice. Alice, senta aí. Não sei onde que conta. Por aí. Não sei onde que é. Está aqui embaixo. Boa isso? Ela vai por você. Não veja se eu consigo filmar, tá? O papai batendo, papai de fogo. Ah, já é? Tem que ir por fora. Lembra que é pra ir por fora, hein? Por fora. Olha. Olha. Olha o papai batendo. Olha o papai batendo. Olha… E aí, velho. Olha o papai batendo. Olha o papai板inho a frente, cor. Não, 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 não. Pega a lateral e pega o Fábio de frente. Fábio! Tem que sair, tem que sair daqui, tá muito fechado. Ah, acelera! Vai embora! Vai fora! Fábio, olha lá! Pegou o papai! Pegou o Elton! Pensa, pega o Elton de frente. Pegou o Elton! Vai Elton! Faz a curva aí e volta! Ah! Gostou? Gostou! Olha lá! Vai! Acelera! Sai daí! Sai do buraco! Eu quero! Por favor! Por favor! Por favor! Já sei, já sei! Segura! 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 Parou. Parou. Segura. Já deixei cair. O meu parou total. O meu desligou. Vai. Eu estou acelerando. Vai. Vira a direção. O meu parou. Agora foi. Agora foi. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Segura. 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 O senhor vai dar uma pancada no papai. O Elton. O Elton estava. Segura. Pancada. O Elton foi uma pancada mesmo. Segura. Gostou? Gostei. Gostou? Eu vou. Gostei. Gostei. Obrigado.